e fala aí galerinha e vamos lá hoje por aqui uma pirâmide da gold séries essa é a modelo ps 26k e eu tá funcionando tudo certinho problema que o sm ter travado tá do amperito não sei se ele tá funcionando que preste como saber se o reloginho tá funcionando né se ele travou ali o galvanômetro né ajeitar meu suporte aqui como que eu vou saber se esse reloginho tá funcionando ou não só tem uma maneira de descobrir qual que é fechando um curtozinho que ele tem que oscilar certo isso é de praxe então vamos lá vamos pegar aqui um arame de solda corrente ajustável então proteção bacana vamos fechar um curtozinho aqui pra ver se aqui que é o 13.8 dela que é essa marquinha vamos ver se ele mexer tá funcionando se não mexer ele não tá funcionando ó ó nem ó não sei se está não dá pra ver aqui ó ó não mexeu nem pra cima nem pra baixo nem oscilou então significa que tá bichado vamos dar uma olhada se ele tiver só travado nós consegue ajeitar se ele não tiver travado aí tá tá lascado mesmo entendeu se ele não vamos ver vamos ver o que que eu arrumo aí olha só galera abrir aqui ó e olha o jeito que tá o cabelinho aqui ó esse tempo vai ter que ser eita nós vamos ver se consigo que não atrapalhar aqui aqui ó o cabelinho aqui o lado de cima tá do 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 galvanômetro esse tempo é bem minucioso olha lá tá vendo ele tem que passar por lá de baixo e ser soldado aqui é vai dar um trabalhozinho em colocar um microscópio aqui pra ver e aí Vamos lá. Eles pensam que é fácil, é? Não funcionou de novo, será que soltou aqui? Soltou. Vamos continuando. Estou mais longe. E... Yes! Já deixei ajustadinho. Tem que ficar reto assim, tem que ficar na posição do zero. Correto. Agora é só nós lacrar de novo e colocar ali e fazer a iluminação. Esqueci de falar, ele quer iluminação na fonte também. Bom, a fontinha é revisada. Já dei uma ajeitada aqui no amassadão, que estava bem feio. Tá? Vamos ver como é que ficou. Agora a fontinha. Já com os VU do S meter, deixa eu escurecer aqui para vocês verem, né? Porque essa não é a visão. A visão que eu tenho é totalmente diferente dessa aí que vocês estão vendo, né? Deixa eu colocar para cá. Ó. Vamos ver se agora está funcionando o amperímetro. Ah! Troquei o driver também, tá? Da plaquinha, porque eu não sei se vocês repararam aí no começo do vídeo. A hora que eu fechei o curto aqui, foi aquele curtinho bem fraquinho. Sabe? Olha caramba, né? Achei a faísca, né? Que é a corrente, um pouco fraca. Vamos fazer um teste agora? Ó. Espera aí. Quero ver se ele está aqui. Ai caramba, que eu não estou acertando. Vou colocar o celular mais longe. Espera aí. Vou colocar o celular mais longe. Beleza? Dá para vocês verem? Dá, né? Acho que dá sim. Vamos lá então. Pega aqui o fiozinho. Vamos fazer aqui o teste. Para vocês verem agora a faísca da bichinha como é que está, ó. 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 Agora sim, ó. Ó. Aqui ó. Cortando o fio. Ó. E está quente o fio, moço. Vai vendo. Vamos colocar um rádio para fazer um teste de consumo. Vou pegar aqui um pedaço velho de rabicho. Esse rabicho aqui é até do Luiz aí, ó. Rabichinho do Luiz Interlagos que veio aí, ó. Ele falou. Eu já não vou esquecer de mandar minhas coisas. Acabei esquecendo. Só porque ele falou. Acabei esquecendo. Mas não dá nada não. Até com o aparelho aqui. Ele falou que na próxima é para me mandar para ele. Acabe esquecendo, né gente? Como é que a gente tenta fazer tudo certo? Acaba tendo alguma coisa para trás. Vamos lá. Colocando aqui um VR9000. O consumo dele vai ser pouco. Porque é bipolar. Né? Colocar aqui. 3.8. Não está ligando aí. Ver se é aqui, se é aqui. Onde que é que o treco não quer liberar. Bom. Vou levar ligado aqui. Vamos ver se eu consigo colocar mais longe. O duro se eu colocar mais longe. Vocês não vêem o aperímetro, né? Ou. Ou. . Alô Oi Oi, em banda Olá Alô Alô Tá aí galera Ficou show de bola Só o Todd Funcionando 300% Caramba Eu não sei o que está acontecendo comigo Eu vou falar com vocês aí E começa a soluçar Olha só que bonita que ela ficou Desligando Olha lá Ele é assim né Ó Ligou Deixa eu Qualificar Para vocês terem uma ideia Da visão real Que eu vejo do Do Dos Do relógio Né Quer que eu vejo todas as letras Ah, deixa eu colocar mais para baixo Vamos ver se melhora É isso aí Aqui foi Não é essa que eu ainda vejo mais clarinha Aqui, tá Olho no É que o celular sempre Reflete, né Câmera sempre reflete Desliguei Desliguei E é isso aí Vamos passar para a próxima Próximo Ele também deixou aqui ó Um 9900 Zero Lacrado E um acoplador da Lark Vamos ver qual que nós vamos fazer agora Bom galera Voltando aqui Com mais um equipamento Né Aqui ele me deixou um acoplador da Lark É um modelo HC1000 Tá Ele mede de 10 a 1 kW Estacionária Cal Né Direto E o acoplado Então vamos fazer um teste Para isso Vou precisar Um cabinho Tá É Esse Chicote que ele perguntou Eu falei Nada mais Nada menos Do que apenas a lâmpada Aqui Só esse ledzinho E mais nada Né Isso aqui é tão inútil Quanto Cozina em avião Tá Liguei Olha lá Tá vendo Só isso aí Só Mais nada Então vamos Tá ligando Um rádio aqui Vendo Se o acoplador Tá acoplando Né A gente vai colocar aqui No Entrada Vamos colocar aqui E aqui Tanto faz Aqui é só uma chave De antena Tanto faz Né É Ah Mas você não vai mudar Você pode acoplar Duas antenas Mas a entrada Do rádio É uma só Tá bom Então vamos lá E eu não vou acoplar Uma carga fantasma Porque a carga fantasma Já é Ai Esses conector meus Tipo lá Proceiro Pinha Conector Usada Ruim Tem que trocar tudo Isso aqui de ano em ano Tem que trocar Tira rádio Põe rádio Tira rádio Põe rádio Então vamos lá Primeiramente Tudo que eu não quero É estragar o aparelho Então pra não estragar o aparelho Vou colocar em 100 watts Né Vamos colocar lá Na escala de 100 watts Vamos ligar o rádio A minha estacionária é maior Em negativo Vamos colocar em negativo Tá ali Eu vou tá dando uma olhada aqui Né Vamos colocar aqui no Tá na antena 1 Beleza Vamos ver se ele tá funcionando Tá Antena 1 Beleza Vamos colocar aqui em 10 watts Minha AM O rádio não tá dando 10 watts Né Vamos colocar aqui em cal Vamos calibrar Botão que tá sensível Tem que ajeitar isso aqui Olha lá Não tem jeito de calibrar Olha a porradona Vamos colocar em cal Eita Noi Vamos ver se é estacionária Nem em cima Vamos bater aqui Do zero E vamos acoplar esse trem Né Acopla aí Acoplado Estacionária zero Vamos ver se o carro agora Dá relação Dá nada Esse botão aqui tem que trocar Esse potenciador Ó Tá ruim Ó Tá vendo Ó Vamos deixar ele enregaçado ali Vamos ver Zerei minha estacionária Certo Ó Vamos ver se no rádio aqui Também eu zerei Repare Ali eu tô zerado No rádio ainda tá alto Vamos zerar ali pelo rádio Vamos ver se a gente consegue Zerar ali pelo rádio Se eu zerar ela no rádio Ela dá alta aqui Tá Então do rádio pro acoplador Tá zero E agora do acoplador pro antena Tô saindo com Lá a estacionária alta Né E ó O pessoal acha que tem que Zerar Aqui E não é isso É assim ó Você tem que zerar A antena lá Entendeu Ó Mãozinha bem nela Tem que dar Fazer uma limpeza Nessa chave Tudo que tá tudo Zerei E zerei aqui também Ó Se eu for regular aqui Tá zero A minha estacionária ali também Ó lá pra positivo A estacionária tem que mudar Mudou tanto aqui Quanto ali ó Ó Ó o tanto que tá alto Vamos Zerar Vamos ver Onde tá essa estacionária Agora Ó Aí Tô zeradinho Zerei a estacionária E lá o ponteiro Zerei aqui também No rádio Ó E vamos ver quantos watts Eu tô saindo Em AM 10 watts É o que eu tô saindo Lá também Ó Cal Estacionária 10 watts De potência Aqui Tá passando Do Tá errado Tá chegando a 20 watts Aqui Tem que fazer Um ajuste nele Bacana Certo Mas tá zeradinho Ali Vamos Abrir ele Ó Esse acertador Tem uma marca de furadeira E o cara esqueceu De onde que ia furar Saiu Furando Enfim O Ele tá trabalhando certo Tá Tem que só Aferir ali A potência Que tá Um pouquinho Errada Da escala Mais alta De 3 watts Tá Apesar que Um 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 Quatim October O Principalmente Esse que é Acoplador De wattimetro Eles medem bem Na escala de 100 Quando o rádio Tem acima Dos seus 30 watts Ele mede Bacaninha Mede certo Tá em 1000 watts entendeu? acima dos 300 watts que ele começa a medir certo e daí a tendência é só melhorar quanto mais potência, mais você vai estar entrando ali no sistema do aparelho nos detectores para ajuste entendeu? agora você tem um rádio que tem vamos colocar aí seus seus 10 watts entendeu? você tem que medir em uma escala de 10 watts vai querer medir em uma escala de 1000 watts você está de brincadeira, né? não mede certo está medindo na lógica que não vai medir certo ele está pescando o que ele pode colhendo colhendo informação, né? o que ele pode para poder jogar no sistema eu tenho uma chave aqui e vai saber por onde elas estão passeando estão por aí espero que não esteja arrebitado aqui não espero, mas acredito que não vai estar arrebitado para ajudar olha lá, está vendo? tem um arrebite ali por qual motivo colocou o arrebite eu não entendi até porque tem parafuso aqui e não está espanado e também não está arrebitado graças a Deus achei que estava agora o motivo desse arrebite ali que é surpreendente isso aqui é do nosso amigo Pérsio mesmo dono aí do Ranger, né? que a gente mexeu olha só que coisa mais linda olha olha a lâmpada aqui o jeito que está soldado gente quem que é o doido que faz esse tipo de serviço? olha aqui ó compensa fazer essa emenda aqui não compensa mais chegar o fio aqui e soldar direto em vez de fazer essa emenda aqui três emendas aqui ó uma, duas, três se não for quatro, né? não tiver emenda dupla aqui nem emenda é soldar-se já direto ali para não ficar um negócio com emenda aqui são os reguladores de potência tá? aqui é o acoplador deixa eu levantar aqui o núcleo, né? uma bobina de ar núcleo para fazer coletação e aqui as chaves esse potenciômetro aqui é o que está bichado isso aqui nós temos que trocar mesmo não tem você viu ali que ele não está funcionando, né? tanto o pessoal medir as coisas e regula lá ele vai ficando loucão, né? vai perdendo a sua resistência interna vambora lá fala aí galera finalizado também o acoplador foi lá e o preto para achar uma chavinha dessa aqui aí procurei lá que essa aqui é a a do cal não achei até que dava certo com outro potenciômetro mas preferi pegar uma igual aí eu fui vir aqui na minha num lote de de potenciômetro que eu tenho aqui reparei que eu tenho até de sobra disso aqui então vamos lá olha só como é que ficou bonitinho galera bonitinho agora, hein? ó ligando 4, 3, 2, 1 ligando olha só coisinha linda tá? tô com o voyajão ali eu vou focar um pouco mais no deixa eu só ajeitar a câmera esse suporte aqui é duro que nem um esquece ihihihi tô um pouquinho mais longe aí não foca bonitinho aí vamos lá é cal tem que ligar o rádio, né? cal ó calibração agora o ponteiro não tá mais maluco olha lá calibrado estacionária altíssima vamos acoplar vamos levar aí vamos levar aqui o que que foi? tá dando algum retorno de RF aqui no aí ainda tá dando um retorno de RF aqui é cabo pra ver o que que é ó é cabo ó desportar ele desses cabos sem dúvida sem dúvida é cabo esse cabinho aqui não tá muito pra aquelas coisas mas vamos lá a estacionária também tá alta, né? ó ó calibrado estacionária ó lá estacionária alta faz isso aí ó vamos ajustar a estacionária chegou no máximo ajuste bem fino a chave toda lubrificada zerou e parou o retorno de RF agora subiu a potência estacionária a zero 10 watts do rádio marcando 10 watts aqui marcando 10 watts e 1000 watts tá bom? show de bola lampadazinha acesa vamos desligar pra vocês verem vamos agora focar somente no no galvanômetro desligando ó lá tá desligado tá ligado desligado obrigado tô bem top aí agora vamos passar por o para o último aqui já fala aí galera e o último equipamento do Perso que é um VR9900 só foi tirado da caixa pra conferir se tava todas as peças aqui se o rádio vem certinho zero tá o VR9900 ele é o mesmo VR158 só muda mesmo aí a coloração do do display né o 158 é vermelho e já o o 9900 ele é verde esmeralda né ambos com o mesmo defeito né porque é o mesmo rádio é a sintonia que corre eco que dá robótico dos dois lados não repete eu vou estar mostrando pra vocês aqui tem todos os equipamentos do rádio né todos os acessórios na verdade do rádio que seria PTT suporte parafuso né falando nisso PTT dele eu vou ter que colocar também uma cápsula porque vem é o mesmo PTT do VR9000 né só o PTT que não vem igual do 158 né mas tirando eu vou estar ligando aqui mostrando pra vocês tá tirando isso é o mesmo rádio vamos lá deixa eu só mudar o suporte de local aqui tô mostrando pra vocês tá então nesse aqui a gente vai fazer tudo não adianta fazer meia sola fazer meia sola porque não vai adiantar tem que fazer tudo igual nós fazemos aí nos rádios do bazuca pessoal aí vamos colocar aqui meio do rádio canal 20 é veja bem ó aqui como tá os dois aqui em cima da pinta ó vou apertar o PTT não vai dar nada certo mas se eu tirar aqui ó apertei o PTT ele correu tá isso porque não é unificado a sintonia tá vendo tá vendo então eu tô transmitindo tô recebendo nessa frequência e transmitindo nesta tá vendo a transmissão tá tá aqui vamos colocar aqui tipo aqui ó aqui seria meio dia tá vendo aí eu tô transmitindo dois acima né dois kHz acima eco oi oi vamos colocar aqui oi 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 retorno tá retorno é baixinho oi oi tá abafado ali deixa eu colocar na minha caixa pra vocês verem oi 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 dá uma microfone ele tem o dinamar que já ajuda tá bom mas é um eco sim aqui tem a voz de robô eu cheguei aqui no meio é onde eu tenho a maior abertura do eco e para lá eu fechei como se estivesse fechando para ficaru oi 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 tá ok então eles têm esses defeitos sintonia iluminação tem que fazer tudo certinho para oi 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 a lu oi 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 Vamos ver se dá pra vocês verem, ver se vocês conseguem ver aqui o lextel, tá, vamos passar aqui pra carga, em AM, oi, oi, a potência de AM, deixa eu ver, tá tudo aberto, tá tudo aberto, potência de AM, oi, oi, tá dando microfonia, oi, oi, potência de banda, ó a banda, ó, oi, oi, tô até falando mais alto, Onde eu posso nem ter potência, ó, oi, oi, a, oi, oi, em LSB eu tenho um pouquinho mais do que em USB, em USB eu tenho bem pouca, oi, 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 modulação, oi, 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 perceba onde está ali, ó, oi, 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 colocar no lextel pra vocês verem, oi, 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 modulação, se liga aqui, ó, oi, 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 está batendo lá no fundo a lua, tá vendo, mas sem potência, ó, oi, 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 vamos colocar aqui, pra mais ver, oi, 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 vamos buscar olha o S meter aqui tá aqui tá em estacionário aqui tá na potência Oi 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 tá vendo Oi Oi e veio assim de fábrica tá aberto ó tanto é que eu vou estar mostrando aqui para vocês ó ó tá lacradinho ainda olha aí ó vamos focar ó não tem uma marca de violação no lá vou violar agora né que eu vou vou abrir para tá mexendo mesmo e vamos lá vamos lá menino E aí e essa paixão da cabeça e 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 Pensa em uma toalha grossa, essa aqui bem feucuda. Evitar fazer qualquer tipo de ranhura nesse painelzinho aqui, que é bem facinho de ranhar esse painel. Fora isso, tem um sisteminha que eu faço ali também no VCO, tá? Uma modificaçãozinha. Vou colocar o celular pra ficar muito perto, né? Tem uma modificaçãozinha que eu faço no VCO, pra não ficar chorando na recepção, na transmissão, né? Que geralmente esses rádios choram, na transmissão, na recepção. Não é aquele choro, aquele voar, voar, mas é um choro, tá? Então, vamos ajeitar esse menino aqui, porque a rádio é bom. O Perse mesmo testou ele lá, do jeito que ele chegou, chegou lá na casa dele, né? Ele viu que é bem fora, bem ruim pra sintonizar e coisa e tal, né? Tá bom, Joco, vou levar aí pra você dar um... Não chega pra lá nesse cara aí, que ele tá tirando. Aí beleza, traz aí, que nós... Vai ver o que nós arrumamos nesse bichão aqui. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Essa placa de eco tem que repetir, não ficar só nessa voz de robô aí, né? Que a vozinha de robô é chata pra caramba. Dá um maniquinho meio atropelado ali, né? E a placa de... Tomara que seja a placa digital, né? Tomara que não seja aquela plaquinha milindrosa que tá vindo, né? No último 9 mil que eu peguei ali, vê aquela plaquinha de eco mindrosa ali que dá até medo, viu? Mas até que eu fiz o vídeo aí pra ficar ruim ainda tem que piorar muito, né? Porque... O radinho veio bem... Bem... Como se diz, né? Zoado mesmo. Bem... Peças de última... Última linha, não vou nem falar a segunda linha. Não gostei muito daquela plaquinha lá, não. Tomara... Ó lá. Não, a placa de eco desse aqui é a top. Não, veio boa, graças a Deus, né? Não veio aquela... Porque a tendência... Agora, galera, é só piorar. Esse aqui pode ser um lote mais antigo, né? Que os lotes modernos também naquela plaquinha lá de doce lá. Só que a mesma coisa, ó. A placa de eco solta, ó. Abri agora, ó. Pra vocês verem, ó. Ó, a placa de eco solta, tá vendo? É... Deixa eu ver... Vou fazer a primeira avaliações pra poder mostrar pra vocês, tá? Deixa eu ver... Hum... Tá... Hum... Bacana aqui, naquela, naquela... O próprio Kerrer, ele já vem desatualizado, não tá atualizado. O Kerrer, não. O... O Bias. O Bias. O rádio já tem... É... Como se diz? É... Aqueles rádios remanufaturados, né? Anamã de Vietnã. Eles ajeitam alguma coisinha pra poder... Né? Algum probleminha que deu, ou eles... Manda de volta pra ajeitar e pra vender de novo. Vai, Jota, como que você sabe? Eu vou tá me mostrando pra vocês, né? Pra vocês não... Vocês viram aí que o rádio é novo, né? Então preste bem atenção. Que eu vou ampliar a imagem, tá? E vou tá mostrando. Tá vendo essa região aqui, ó? A região do... Do TX... O AN612. Tá vendo que foi ressoldado? Tá vendo o fluxo de... Que derreteu aqui o verniz? Esse amarelado aqui que você tá vendo aqui é tudo... Tá vendo? A solda... Você vê que não é uma solda original. Igual essas aqui, tá vendo? Ó, por montadora. É uma correção que eles tentaram fazer ali. Deixa eu ver onde mais tem. Tem aqui em cima do... Cadê? Tá pra cima. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui na saída... Vamos procurando aqui que... A gente mostra. Tá vendo aqui o transistor aqui... Provavelmente deu algum problema. Ele não tá soldado igual esse. Você vê aqui que foi solda recente. E é novo, tá, pessoal? Tá vendo, ó. Entendeu? Aqui, ó. Parte do modulador. Tá vendo? Tudo borrocado aí. Ó. Tá vendo aqui? Quase me andando aqui, ó. Tá vendo? Essa solda aqui. Quase me andando... Quase fechando um curto. Aí, ó. O capacitor em cima. Pode ver que foi ressoldado... Integrado de áudio. Aquecimento na trilha. Tá? Reguladores em tensão aí... Também foi... Foi... Tá vendo? Também foi mexido. Tá? Aqui... Não precisa nem falar, né? Ó. Preste bem atenção. Não precisa nem falar que foi mexido aí, né? Enfim, vamos colocar a placa do rádio. Tá bom? Enfim, a placa do rádio. O que que eles poderiam fazer? Pra que isso não acontecesse. E o pessoal que tá comprando vê que é um rádio remanufaturado. Fica certo aí, caramba. Ajuda o papai aí, vai. Aí. Olha. Preste bem atenção. Nesta área aqui, tá vendo? Vamos pegar... Uma escova de pente. Ai, meu lindo! Vamos pegar... Alto isopropílico. E... Braço. Eu acho que eles têm preguiça de fazer isso, né? Esse que é o problema. Olha o cheirão do álcool que vocês estão sentindo aí. É o isopropanol. Por que que eu tô esfregando? Já secou o álcool, mas por que que eu tô esfregando? Porque o... O álcool isopropílico, se você não continuar fazendo nisso até de sumir de vez, ele fica esbranquiçado. Porque o álcool cria uma borra, tá? E aqui não. Pronto. Olha só. Dá pra vocês verem aí, né? A diferença. Dá uma olhada naquela parte que tava borrocada. Aí, ó. 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 Olha só isso. Sumiu, né? Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Borrou com amarelado aqui. Em volta do capacitor aqui, ó. Tá vendo esses amarelados? Pera aí, gente. Aí, ó. Tá vendo esses amarelados aí? Essa coisa feia que fica na placa? Beleza. Vamos de novo mais uma vez. O vídeo vai ficar bem grande, né? Mas dá nada não. Quem quer assistir, assiste. Quem não quer, pode pular aí. Não dá nada não. O que que acontece? Tem que fazer isso aqui por partes, tá? O álcool isopropílico, ele é específico já pra mexer com isso, tá? Ele seca, benzina seca. Até mesmo, muito, os técnicos da antiga usavam thinner. Mas eu acho que o thinner, ele é muito agressivo, né? Se você pegar aqueles rádio Lafayette, Cobra 150, aqueles 148B, aqueles rádio antigo, né? Que técnicos da antiga mexia e limpava com thinner, a maioria por cima tá enferrujado. Porque ele é muito agressivo, ele acaba tirando a própria pintura original da PCI, né? Então, PCI, PCD, tá? Ele acaba tirando e vai afetando, né? Pega a umidade, pega as impurezas do tempo, entendeu? E vai acontecendo isso, tá? Resumindo. Um litro de thinner, tá? Acho que é 25 reais. Um litro de álcool isopropílico, 80 reais. Entendeu? Eu comprei de 5 litros, né? Aí eu pego esses tubinhos aqui, que é de inveja, alguma coisa. Acabou, eu encho eles. Então, pra você servir um serviço bacana pro seu cliente, você não tem que economizar, né? Vai economizar, ó. Tô limpando aqui essa área que tava bem suja aqui, até que eu falei, ó. Aqui não precisa nem falar. Aí vocês vão dar uma olhada e dar a nota de vocês, pra vocês verem como que tava. Primeira vez que eu faço isso aqui em tempo real, tá? Pra vocês verem como é que eu faço a limpeza da placa. Senão daqui uns dias vai ter uns achando que eu deixo o rádio de moio lá na geladeira, na máquina de lavar. Meu povo é meio doido, né? Como se diz, pra ajudar são poucos, pra criticar são bastante, né? Mas nem sabe aqui o esforço que a gente faz. Esse aqui até... Tá bom, tem... Ah, tem errado aqui sem mentira nenhuma. É cinco, seis vezes essa sessãozinha que eu tô fazendo aqui, ó. Aí tem que esperar secar. Tem que esperar criar a borra. Você tem que colocar ele de lado pra ir vazando o cardo grosso. Tem uns que tem uns cardão que, né? E aqui é a melhor forma da gente também tá avistando, né? Pontos... Com soldas frias, tá? Quando nisso eu já tenho que comprar mais águas de tranquilo. Comer, comprei no começo do ano e já se foi tudo, né? Por que compensa comprar de cinco litros? Porque sai o preço de dois litros e meio. Você tá economizando o valor de dois litros e meio. Se não me engano, acho que eu paguei duzentos e sessenta ou setenta e oito, né? Já ganho o frete também. Então já tudo ajuda, né? Resumindo. Dá uma olhada agora. Ó. Aqui onde eu falei assim que não precisava nem mostrar. Que tava mais feio, ó o jeito que ficou. Tá? Olha aí. Procura aqueles borrou com amarelado que tava aí. Olha aqui, ó. Tava aqui no pé do capacitor. Tudo limpinho, né? Agora só esperar mais um pouco. Que vai dar uma esbranquiçada. Tá vendo esses micro risco que tem aí, ó? Junto aí. Aí depois que ele secar mais sequinho, você passa de novo. Aí ele fica zero bala igual ficou aqui esse lado aqui, ó. Viu? Tá vendo? Você pode ver que aqui já não tem o risco, né? É porque tá bem ampliado. Aqui você vê até a digital, ó. É a digital do dedo. Você vê aí, ó. Tá bom? E é isso aí. Vamos trabalhar. Tá de noite. Minha imagem sempre fica um pouco meio amarelada. Pra quem fala, ai, será que o Jota compra mesmo de 5 litros ou você tá fazendo graça? Ó. Eu mostrei no vídeo quando chegou, né? O vídeo aí do começo do ano. E olha aqui, ó. Tem só um restinho aqui, ó. 5 litros. Bora trabalhar? Fala aí, galera. Serviço finalizado. Vamos ver como é que ficou o rádio do nosso amigo Pérsio? Tá aí, ó. A placa, né? Toda limpa. Vamos tá ligando o rádio. Vamos ver se vai bater aí o bit zero. Tanto nos positivos quanto nos negativos. Vamos ver se as bandas também batem. Ah, moleque. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente colocar aqui, ó. Fora. Se ele vai correr a frequência. Oi. Não. Agora, onde eu coloco, ela fica, ó. Vou voltar aqui pro meio-dia. Oi. Oi. Ficou. Vamos lá. Tirei fora. Alô, alô. Oi. Ficou. Transmitiu tudo na mesma frequência. Certo? Vamos ver outra coisa no rádio. Como é que ficou o áudio que era aquele áudio abafado? Vamos lá. Olá. Será que ficou bom? E na banda? Olá. Será que ficou bom? E na outra banda? Olá. Será que ficou bom? Olá. Então, tá. Potência. Como é que será que esse rádio ficou de potência? Vocês lembram a potência que ele estava aí? Que nem subiu o ponteiro aqui direito? Olá. Você lembra disso? Olá. Olá. Será que ficou bom? Olá. 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 Vamos ver. A sintonia do rádio está perfeita. Deixa eu colocar aqui o meu suporte. Ok. Vamos estar mostrando agora. Eco. Será que o eco ficou bom? Você lembra o jeito que era o eco aí? Vamos ligar o eco. Está aí, ó. A vozinha de robô. Eita, nós. Vamos ver se dá eco. Oi. Oi. Alô. Alô. Agora tem que repetir, hein? Tubarão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Câmbio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso aí. Oi. Eco tem bastante. Oi. Show de bola. Não, sem microfone, eu vi. Vamos ver se tem. Eu não sei aí para vocês, mas é que o tempo está meio nublado, chove, não chove, então não vai ter propagação o que presta, né? Mas, bom, o Perso, que é o proprietário do rádio, ele sabe disso, que ele mora aqui na região também, então ele sabe para cá o tempo está feio. Tchau, tchau. Ah, quebra, hein? Paulo, colega, boa tarde, Copia. Boa tarde. Testando o rádio aqui, ó. Já estávamos aqui por onda verde. Como é que escuta a gente aí, canga? Achei que limpinha. Lítio cristaleno, chegando na beleveira. Declarece, mamão, igualmente, um abraço, fica com Deus, bom final de semana, tchau, tchau, fui. Alô, bom final de semana, tudo de bom? A propagação que eu falei. Não tem propagação. Não tem propagação. Só os gringos. É isso aí. Se tivesse propagação, se tivesse propagação, LED, conforme ele pediu, tudo certinho. Valeu? Então tá aí, vamos fechar o bichão. Os três equipamentos aí já pronto. Agora só falta eu colocar a cápsula, né, lá no PTT dele, que eu vou fazer agora. Mas enfim, a serviçada aqui já tá pronta. Vou colocar a cápsula lá e finalizei. Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo final de semana pra quem tá aqui assistindo esse vídeo, que ficou bem grandão. Um abraço. Vamos que vamos. Bazuca, Alfredo aí, um abraço. Vamos que vamos. Fui. Fui.